Oi gente, comecei esse vlog aqui assim, olha, aqui é a vida no sítio, é desse jeito Cachorro latindo, né chiquito? Ô chiquito, fala aí com o povo agora, homem Minha irmã correndo pra gente pegar na câmera, atrás de mim ela tá Mãe, coisando quem tá, né mãe? Dá oi pro povo Oi Aí acabou o bujão Acabou o bujão, gente, como acabou o bujão, aí nós faz isso No meio do quintal, com essa vista maravilhosa, ali é o rio, ali Essa vista maravilhosa ao redor aqui, vou mostrando, minha irmã vai andando atrás de mim com medo de apresentar na câmera Com essa vista aqui, maravilhosa, lá vem o menino velho Então com essa vista maravilhosa, tem aqui o resto das comidas aqui, ó, pra botar no fogo E as panelinhas aqui, ó, pra gente comer E o menino vai e chegou, diga oi pro pessoal Diga oi logo Ô menino vai e diz oi direito Oi direito E essa sou eu, eu tô aqui no quintal, gente O batom ao redor da boca, porque tinha batom, né? Aí eu comi Aí eu comi, deu um cheiro no menino velho, ficou assim Ah, tá na frontal, olha Olha, gente, aqui estou eu, aqui no quintal, aqui de casa Minha irmã chupando seriguela Meu brinco que eu amo, já tá velhinho já, mas eu amo, ó, tá saindo aqui, ó Mas eu amo esse brinco E é isso aí, gente! Fresca, né? De casa, eu encontrei só aqui dentro de casa, ó Todos os dois Ó a cara deles É duas meninas O que é que vocês estão fazendo aqui dentro de casa? Hein, bonita? Mulheres Meninas O que é que vocês estão fazendo aqui? Hein? Cuide, saia, vocês vão cagar já, já Pude, pule aí, homem Não! Sai, mulher! Pula! Pula! Você não ouviu? No vídeo Bom, gente, eu vou ficar por aqui O vlog foi bem pequenininho mesmo, só porque Hoje é domingo, né? Eu quis ligar o celular e gravar pra vocês O menino velho já foi Então, é isso aí Naquela hora que passou aquela paisagem do açude e tal É porque a gente tinha ido lá, lá no terreno Dá uma olhada lá Aí eu filmei pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal Um beijo Eu espero que vocês todos tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa seu like Não esquece de deixar seu like, tá bom? Eu vou ficar por aqui, tá bom? E aí Eu vou ficar por aqui, tá bom? E aí E aí